Shalom, shalom para todos vocês que acompanham o canal da professora Carla Damasceno. Sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo em que nós vamos falar sobre o significado hebraico da palavra benção. Todos nós queremos ser abençoados, não é? Então, acompanha comigo! Shalom, queridos! Hoje eu quero falar de uma coisa muito interessante, que é a palavra benção. Qual o significado dela, não é? Na palavra original hebraica. E, para falar disso, eu quero falar sobre duas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente vai ler um texto que é de números 6, do 22. Até o 26. E, logo em seguida, eu vou falar de uma pessoa conhecida do público em geral, no mundo inteiro, já falecido. Que é Leonardo Nimoy. E ele foi o criador, o intérprete do personagem Sr. Spock, do Jornada nas Estrelas. E aí você vai me perguntar, mas, Carla, o que tem a ver o Sr. Spock, do Jornada nas Estrelas, com o texto que a gente vai ler agora? Vou te contar, tá? Vamos ler o texto lá. Número 6, do 22 ao 26, vai dizer o seguinte. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos nós conhecemos essa bênção, essa bênção arônica, que é dada sempre no final dos cultos cristãos ao redor do mundo todo. E essa bênção, ela é dada por Deus para Moisés, entregaram, isso foi passado para os sacerdotes, os sacerdotes do templo passaram para os próximos sacerdotes. Quando o templo foi extinto, acabou o templo, foi queimado, passaram-se para os rabinos. E isso chega a nós até hoje, também para os pastores, não é verdade? Bom, isso é uma bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal, até hoje, ela é falada também na comunidade judaica. Como é feito isso lá na comunidade judaica? É da seguinte maneira. O rabino, ele coloca o talítica, o mante de oração, e todos os homens da congregação também. Ele pronuncia essas palavras em hebraico, e todos os homens, eles cobrem os olhos quando essas palavras são pronunciadas pelo rabino. Então, quase ninguém, ou ninguém na congregação, vê o que o rabino faz quando ele pronuncia essas palavras. E aí que entra o nosso querido ator, já falecido, Leonardo Nimoy. Leonardo Nimoy, ele era um judeu, não é? E quando ele era criança, ele era muito curioso. E quando uma vez ele estava lá na congregação dele, na sinagoga, e foi dada a bênção marônica, em que todos os homens estavam cobertos com o talítico, o pai dele o cobriu com o talítico dele, mas ele abriu um pouquinho a aba do talítico, desse manto de oração, ele abriu um pouquinho para olhar o que o sacerdote, o que o rabino estava fazendo na hora de pronunciar essa bênção sacerdotal. Leonardo fez isso. E o que ele viu serviu de inspiração para algo interessante. Quando ele cresceu, se tornou adulto, e ele foi interpretar aquele personagem vulcano da Jornada nas Estrelas, o Sr. Spock, que era um personagem completamente icônico, diferente, e que ganhou fama no mundo inteiro, e ele trouxe o que ele viu do rabino para esse personagem, o Sr. Spock. O que é que ele viu? E é interessante porque ele mesmo conta, numa entrevista que ele faz, pouco tempo antes de ele falecer, ele conta essa história. Ele próprio contou isso. E eu ouvi essa história dele, nessa entrevista que ele deu. Quando ele olhou, ele viu que o rabino fazia um sinal com as mãos, que é, eu não sei fazer, mas você vai saber, né? O rabino fazia um sinal assim, com as mãos. Que se tornou, então, a marca registrada do personagem Sr. Spock. Foi esse sinal. Toda vez que você vê o Sr. Spock no filme, ele indo cumprimentar uma pessoa, ele usa esse sinal com as mãos. Sabe? Ele usa esse sinal com as mãos. E isso ficou, assim, mundialmente conhecido. Esse sinal, ele tirou desse dia que ele tirou o talite, tirou o manto para ver o que o rabino fazia. O rabino fazia esse sinal com as mãos. Isso aqui, queridos, é a letra Shin em hebraico. Que é a letra do nome Shaddai. El Shaddai. O Deus que guarda as portas de Israel. Todas as vezes que os rabinos na sinagoga, na grande maioria, vão dar as bênçãos, eles fazem esse sinal com as mãos, com os dedos. Que faz a letra Shin em hebraico. Abençoando as pessoas com essas palavras aqui, de números 6, versículo 22 ao 26. Daí ele tirou essa ideia. Não é interessante? Um sinal que ficou tão conhecido no mundo inteiro, através desse personagem, Sr. Spock, do Jornada nas Estrelas. Esse sinal ficou conhecido no mundo todo. Até as gerações de hoje, que não eram noção da geração desse seriado, conhecem esse sinal. E não é à toa que Deus disseminou esse sinal para as nações conhecerem. Porque é uma letra muito importante. A letra que representa o guardador das portas de Israel. O guardador das nossas vidas. O sinal Shin de Shaddai. E aí, aqui nessa bênção, nós temos a palavra, então, bênção. Braha. Braha é a palavra hebraica para bênção. E todos nós, né, buscamos as bênçãos do Senhor. Todos nós. Para a nossa vida, família, saúde, trabalho, não é? Cônjuges, tudo, tudo, tudo. Nós buscamos a bênção do Senhor, não é? E aí entra uma pegadinha que o hebraico faz. A palavra Braha, etimologicamente, vem de uma outra palavra chamada Berer. Berer quer dizer joelho. Isso aí. A palavra hebraica para a bênção vem da palavra joelho. Isso quer dizer que as bênçãos nos alcançam quando nós estamos, não é? De joelhos diante do Senhor. Isso mesmo. Quando nós estamos, de joelhos diante do Senhor. Estar de joelhos diante do Senhor significa adorar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que nós fazemos. Santificar a nossa vida diante de Deus. Mergulharmos na palavra do Senhor. O nosso próprio modo e conduta de vida é estar de joelhos diante do Senhor. orando também, não é? E nos regozijando, nos alegrando no Senhor. Isso tudo significa estar de joelhos diante de Deus. Estar de joelhos diante de Deus. Berer. Nos leva a Braha. Nos leva às bênçãos do eterno Deus de Israel. Que você seja abençoado através desse vídeo, através dessa palavra. Que seja abençoado pelo eterno Deus de Israel, com toda Braha dos céus para a sua vida. Amém? Queridos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um pouco mais comprido do que os demais, não é? Que a gente tem costume. Mas espero que você tenha gostado. E se você gostou, olha, posso pedir um favor? Clica aí no gostei. Muita gente assiste o vídeo, gosta? Mas esquece de clicar. Clica no gostei. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. E clica também no sininho. Porque quando você clica no sininho, toda vez que tem vídeo novo, já vai direto pra você. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês com... Shalom, shalom. Tchau. Tchau.